Esse tutorial é sobre como montar a sua duplicadora. No caso, como colocar sua fonte para funcionar sem estar ligada na placa-mãe. Mas eu resolvi fazer esse tutorial porque eu comprei um gabinete dos Baias e na verdade não soube colocar para funcionar porque a fonte não funcionava sem fazer esse grampinho. Na verdade é assim, eu tenho os CDs meus e já estava cansada de ficar gravando um por um no computador e era a maior vergonha. Eu tinha minhas músicas, meus CDs, mas quando alguém pedia eu não tinha por pura preguiça de ficar gravando um por um. Então eu comprei essa super máquina, comprei uma controladora LSK 1000 que vem com a entradinha de pendrive e tal. E é assim. A gente vai pegar essa pontinha aqui da fonte que é a que a gente usa na placa-mãe no computador. E essa partezinha aqui, ó, verde e preto. O verde e o preto. A gente vai catar o braquinho dele aqui, ó. O verde e o preto. Vai fazer um grampinho, eu usei esse grampo aqui, cortei, para ele ficar bem fininho assim, isolei, né? Ele fica bem fininho assim, ó. O preto e o verde estão aqui. 1, 2, 3, na 4ª e 5ª casa. Coloco aqui. 4ª e 5ª casa. Isso. Pronto. Agora é bom isolar. Dá uma isolada. Na verdade eu resolvi fazer isso porque os vendedores do kit para montar a duplicadora, eles não mandam o manual. Pelo menos o que eu comprei não mandou. Fiquei igual uma doida achando que estava quebrada. Pronto. Feito isso, deixa eu desligar aqui a câmera que eu vou virá-la ao contrário. Feito isso, ó. Só ligar. Dá um jeito aqui. Pronto. Fonte funcionando. O aplicador é tão aberto. Certo? É uma coisa bem simples. Poderia vir explicando para a gente não quebrar a cabeça. Mas eu tive que descobrir sozinha. Obrigada, galera. Um abraço. Bye-bye. Bye-bye.